Quando faz uma poesia, ela é precisa, é perfeita. Um poema não tem uma palavra sobrando, não tem uma frase sobrando, um verso. O poema é conciso, rigoroso e preciso. A arquitetura também poderia ser assim, e para a Lina a arquitetura deveria ser assim, ter a precisão e a concisão da poesia. Então isso é muito político. Isso é muito político porque respeita o usuário, respeita o cidadão, respeita a pessoa que vai usar, a pessoa que paga, a sociedade como um todo. Então eu acho que esse é talvez o lado mais importante e uma das lições que a Lina pode dar. Obrigado. 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 Obrigado.